Dois copos de linço não é pra minha tosse Melhor bater essa bala se não eu que vou bater neurose Fior duplo R tipo um Rolls Royce Se eu for sair de casa é pra voltar com uma loja Eu não tô me envolvendo vai que você é X9 Me imaginar no palco topadão de bala love Meu pacote de maconha eu tô fumando dá mais forte Eu não sei andar de moto meu motor é da Pinot Vou pra ação eu não hesito quem me protege é mais forte Aquele DJ de merda não vai tocar no meu fone Esses MC falido não vão tocar no meu nome Eu não quero post em página eu mesmo faço meu corre Quando meu caixão fechar você vai perceber que eu fui real Você tava errado e eu fiquei do seu lado até o final Eu gosto de você mas você sempre me causou mal Eu ainda protejo suas costas porque eu sou leal Eu sempre protegi suas costas e sempre fui leal Foi mal bater naquele garoto eu sei que te fez mal Mas ele brincou com meu nome isso não é legal E na minha vida eu que sou o tribunal Esse cara tenta ser rapper ele é sensual Você tá servindo o exército e eu sou seu general A bala te atravessou não sou assim tão alto astral Foi mal te dar essa notícia esse aqui eu sou o final Ei, então clame seu senhor Pelo meus parceiros eu tô fazendo o que preciso for Ele está ligado que aonde precisar eu vou Você tá ligado sua camisa vai mudar de cor Agora esse é meu momento Acabo com seu enterro Pureza no meu veneno No copo que eu tô bebendo Meu parça que tá detento Passando mal sofrimento Problemas vou resolvendo Tem nego que tá me vendo Vários caras que me criticavam tão pedindo feat Nego chique Nove do pior que toca no repeat Mato o beat Eles tão ligado que eu só faço hit Nesse beat Sabe que eu não torço pro Miami hit Pego um armamento com certeza estraga seu futuro Essa bloc amaldiçoada tá causando furo Sabe vagabundo eu não fico de cima do muro Tô caçando sei que sua família vai ficar de luto Tchau